Fala aí galera, aqui é só o Notícias Gamer, vou mostrar pra vocês como fazer uma animação super legal Não vão com sprites galera Então galera, vamos começar Vamos fazer o Sonic dando o Spin Dash Vamos fazer uma bolinha desse jeito O ovinho desse jeito aqui ó Faz uma curvinha no braço Outra curvinha Uma porinha pra ser a mão Sobe aqui um pouco Sobe um pouco Ó, faz outro ovinho Pronto galera, você já fez o seu molde Tem que tá com a cebola galera Tem que tá com a cebola E galera, vai ficar desse jeito Agora você vai Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer o molde né Fazer os, contornar tudo Contornar tudo galera Contornar tudo galera, ó Contornar ó, tamo contornando direitinho Agora outra boca Agora outra boca, agora uma boca O sorrisinho dele O olho dele Ó galera, vamos continuar Bora continuar Tá, vamos continuar galera Ó, vamos fazer isso aqui Lisquinho Tá, bora galera Não Não Ficou Não, assim Assim ó Ficou bom né Ficou bom Ficou bom Vamos fazer o espinho dele Aqui O corpinho Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar aqui Fazer as perninhas Meia Aí galera Ficou perfeito Perfeito aí galera Olha aí Olha aqui galera Perfeito galera Agora você já pode Escolher essa Essa cebola Esse Esse molde Agora Sabe o que a gente vai fazer né Vamos deixar aqui E daí galera Vocês podem fazer Uma coisa Isso aqui Por exemplo Olha galera Vamos abaixar um pouco Aqui A claridade Aqui Aê Não Aí ficou bom Não Não Aê galera Ficou bom Aí conseguimos galera Agora faz isso Agora faz isso aqui Pronto Ou poderia ter feito isso Ou poderia ter feito isso Olha aí Ficou bom agora Agora galera Sabe o que a gente faz A gente faz isso aqui Deixa aqui Um pouco Dessa Dessa laranja Aqui E colar Beleza galera Perna Tem Tem gente assistindo aqui Então vamos continuar Coloca aqui Pra você Que não sabe Galera Pra você Que não sabe Onde é que Onde é que eu fiz É Aqui Ó Você aperta o Mais Daí você coloca A sua corzinha Aqui Pra você fazer isso Você Galera Você aperta Esse botão Aqui Ó Vou mostrar pra vocês Apertei Pronto Uma nova janela Ah Mas galera A gente vai usar Essa janela E galera Se você quiser Usar a mesma cor Vai aqui Aperta aqui E você vai poder Colocar a cor Aperta aí Galera Daí ficou bom Não galera Perfeito Não Acho que assim Tá bom Tá bom Tá aí Vamos ver Como vai ficar Não Droga A galera Não vai funcionar Muito bem Então Você pinta Com canetinha Aumenta aí Um pouco A claridade Não Não aumenta Não Galera Deixa 60ml Mesmo 60ml Então Vamos continuar Vamos contornar Aqui Agora Coloca Preta E contorna Beleza Beleza Galera Beleza Aí Vai ser Meio dificinho Faz E a Claridade Depois As Faz Agora Galera Sabe O que Vocês Fazem Sabe O que A gente Faz A gente Coloca Aqui Ae Ficou Bom Ae Galera Ficou Bom Aham Perfeito O que A A Mesma Coisa Na Meia Dele Galera Se Vocês Sabem Se 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 Usa Usa Meia Deixem Nos Comentários E Galera Por Favor Me Dizem Onde O Sonic Guarda Todos Aqueles Anéis Meu Deus Sonic Pega Do Do Nada Ele Some Ele Ficou Com Ele Ó Galera Pronto A gente Já Fez O Nosso Amiguinho Daí A gente Vai Voltar Deixar Aqui Vamos Fazer Assim Ó Primeiro Pra Você Colocar A Mesma Imagem Aperta Aperta O Quadro Aperta Esse Quadro Aqui Apertou Aperta Esse Aqui Apertou 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 Galera Depois Galera Depois Galera Você Apertou Esse Aqui Ó Pronto Você Já Tá Com As Imagens Beleza Agora Vamos Fazer A Outra Parte O Sonic Se Abaixando Um Poco Aqui Vamos Abaixar Um Poco Aqui Ó Vamos Abaixar Um Poco Sonic Fazendo Assim Agora O Rosto Dele Vai Ficar Assim Vai Ficar Meio Assim Né Aí Ficou Bom Mais Maris Dele Ó Vai Ficar Bom Ficar Bom E galera Eu fiz No meu tablet Uma animação De Sonic E a Mônica Né Meu Deus Tá Ficando Da hora Eu não Terminei Pretendo Fazer o Sonic Todo rabiscado Aí Ficou Da hora Ficou Bom Não Galera Ficou Tudo Errado Aí Agora Faz Assim Aí Galera Não Ó Ficou Bom Ficou Bom Peraí Mas galera Mas antes Galera Só pra Deixar Antes Você tem Que fazer A sombrinha Né Antes Você tem Que fazer A sua Sombrinha Aí Aí Ficou Bom Ficou Bom E Aqui Nas espinhas Você vai Ter a sombrinha E aí Galera Você faz Desse Gente Ó Aumenta Um pouco Aí Ficou Bom Ah Galera Só pra Só pra Avisar Pra Vocês Ó Eu vou Colocar Aqui Aí Ficou Bom Tá Galera Bora Vamos Continuar Ah Como o Sonic Clássico É Assim Galera Vamos Fazer Desse Jeito Tá Bom Vamos Vamos Lá Gastamos 10 minutos De vídeo Ainda Não Fiz A animação Galera Do céu Fiz Ainda 2 minutos De vídeo Ainda Não Fiz A animação Não Fiquem Bravos Comigo Né Não Fiquem Bravos Comigo Não Fiquem Bravos Eu tenho Certeza Que Vocês Vão Ficar Porque Até Agora Gastei Muito Vida Gastei Muito Tem 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 Ó Vocês Viram O que Aconteceu Vocês Viram O que Aconteceu Agora Vocês Vão Fazer Assim Só Vocês Vão Fazer Os Espinhos Dei Encostados Dessa Vez Sem A sombra Dessa Vez Vamos Fazer Assim Vão Ficar Um Pouquinho Mais Feinho Vai Ficar Um Pouquinho Mais Feinho Vai Ficar Desse Jeito Vocês Viram Né Ó Ficou Bom Ficou Não Ficou Feio Ficou Feio Não Galera Ficou Feio Né Como Se Sarem Ficou Feio Vamos Fazer Sem A Barriga Hashtag Teus Vamos Ver Ó Ó Ficou Agora Galera Pra Ainda Não Finalizamos Vamos Fazer Sônica Assim E Daí Você Vai Poder Fazer Uma Mão E Só Um Pé Ó Ficou Não Ficou Bonito Como Vocês Sabe Um Pou Bonito Não Ficou Não Ficou Só Muito Bonito Agora Você Pode Fazer Um Pé Um Pé Aí Uh Agora Galera A última Pra Finalizar Vocês Faz Vocês Fazem Um Spin Dash E Daí Galera Vocês Fazem Isso E Começam A Fazer A Bolinha Fazendo Vargas Com É Bem Fácil Fazer É Bem Fácil Fazer E Daí Você Faz Ele Dando A Voltinha É É Não É Uma Musiquinha De Fú Galera É Só Estão Ouvindo Música Se Vocês Estiverem Ouvindo Né Vamos Ver Ficou Ficou Bom Ó Agora Tá ficando Bom Foi Uma Animação É Uma Animação Muito Simples Galera Pra Quem Não Sabe Pra Quem Bom Pra Mim É Uma Animação Bem Simples De Fazer Agora Vocês Fazem O Que Fazem Um Sonic Andando A E Continua Agora Agora Galera Faz Isso Aqui E Pronto Acabou Vamo 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 Como Ficou Né Ficou Legal Galera Se Vocês Não Tão Vendo Ó Tá Bom Mas Pessoal Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado E Deixe Seu Like Gamer Mais Tem Os Gamer Né Ó E Ativa Os Linha De Notificações Hein Então Tchau